Oi Dani, Dani Calabresa, tudo bem? Tudo bom e você? E aí, vamos começar as perguntas? Vamos na exposição comigo? Vamos. Quando você chora de rir, Dani? É, quando não pode rir, principalmente em gravação com o Rodrigo Santana e o Luiz Miranda, eu choro. Melhor ser linda ou ser magra? Vamos ligar para a Gisele Bündchen, gente? Eu acho que ser magra é gostoso entrar nas roupas, sem ter que pôr uma cinta que prenda os órgãos. Tudo bom, amiga? Um ingresso aqui para a gente. Meia ou inteira? Meia de idosa. Na verdade, está na conta do André, então pode pôr 17 inteiras, é. Tá bom. Coloca o seu vestido, tá? Coloco. Dani, qual a sua comédia favorita de todos os tempos? Minha comédia favorita? I Love Lucy! E eu amo, amo o filme O Convidado Bem Trapalhão com o Peter Sellers. E quem não tem graça nenhuma, hein? Quem não tem graça nenhuma? Gente chata, fiscal de humor, ou fiscal, gente que fica fiscalizando a vida dos outros. Tem algum filme que te fez chorar? Titanic, e aquele, a culpa é nas estrelas, acendeu a luz e eu estava morta no chão. Quem que é o melhor representante do humor brasileiro, hein? Chico Anísio. Vamos entrar na lojinha, gente. E seu personagem preferido de Friends? É o Ross, eu amo ele, gente. Eu gosto da Rachel também, mas eles ficam meio que separados, tantas temporadas, me irritam um pouco. Olha, essa é complicada, hein? Tata Werneck ou Mônica Yosi? Mônica Werneck, Tata Yosi. As duas, gente. Duas loucas, duas engraçadas. Pra quem que você dá de ombros, Dani? Pra quem eu dou de ombros? Pra gente ignorante, que não adianta nem conversar. Olha, eu tô vendo que tem um monte de filme aí, hein? Escolhe um, e pra quem que você daria? Já achei destino. Meu Deus, o vento levou! Daria pro meu marido, que nunca assistiu comigo, só porque tem três horas, sinceramente, gente. E tem livro também aqui, na lojinha do MIS. Tem. Escolhe um livro aí, pra quem que você daria de presente? Eu daria. Ah, a Doutivita! Olha aqui, que sonho, gente. Ai, é bom que é leve, daria de presente. E pra quem que você daria? Para um amigo meu, babadeiro, rica Benuzatti. Que está aqui! Eu vejo uma magia da TV, meu Deus. Obrigada, amor. Que incrível. Eu adorei o livro, mas eu queria aquele dinheiro que você está me devendo também, Chu. É, mas ganhou também um DVD, então olha que gostoso, não é verdade? Dani, quem foi o melhor trapalhão, hein? O melhor trapalhão? O som! Cacildes! Quantas perguntas! E qual foi a menor piada que você ouviu? A menor piada? Não, nem eu. Uma comida exótica que você já provou. Olha o Ross! Uma comida exótica. Eu já comi sopa do berégo do tubarão, porque eu esqueço o nome. Barbatana! Que é ruim, estranho, achei estranho. Agora um segredinho, um cantor brega que você gosta. Eu não sei se ele é brega, mas eu amo Xande, Aviões do Forró, gente, o vocalista. Ai, eu amo muito! E quase cantei um pedaço. Uma atriz feia que você adora. Matriz feia? Bete a feia, aquelas que não sei. E uma atriz que você adora? Uma atriz que eu adoro? Ai, gente, Fernanda Torres! Adoro André Beltrão. Marisa Hort. Tem algum comediante que marcou tua carreira? Ai, Lucille Ball. Amo. Muito. Vou responder ela em sete perguntas. E o momento da tua carreira que te marcou? O momento quando eu conheci a Hebe Camargo e também sentei no sofá do Jô e gravei um comercial com a Ivete Sangalo, gente! Quer tomar alguma coisa, amor? Quero. É pão martini, tô brincando. Água. Dani, Rio ou São Paulo? São Paulo. Por quê? São Paulo, gente, é meu amor. O Rio é um peguete, mas São Paulo é meu marido. Uma flor que não cheira nem fede. Flor de plástico. Vejam como me sai. Um lugar quente de São Paulo. Boate das bichas. Minha filha, você dança a Britney até o chão, bate cabelo com a Beyoncé e tá pingando. E um lugar frio do Rio? Projac. É congelante. Os estúdios, minha filha, o ar-condicionado, o bico do peito estoura. Tem algum planeta que você gostaria de morar? Algum planeta? Vou dizer Vênus, mas chutei, porque me veio na cabeça. Tudo bom, amor? Obrigada. Dani, ar, terra, fogo ou água? Fogo. Sou escorpiana, minha filha. Rancor. E pra terminar, um comediante que marcou tua carreira. De novo? Ah! Ficou. 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 Ficou.